O 65º Batalhão de Polícia Militar divulgou um balanço sobre as ações realizadas na região de Goiães no período de Carnaval. O número de crimes registrados chegou a zero. Olha! Então não chegou, né? Ficou em zero, né? O Tenente Roger Pacheco esclarece sobre o assunto. Põe ele pra falar aí. Hoje, 22 de fevereiro de 2003, quarta-feira de cinzas, terminamos mais um período carnavalesco. Conseguimos um feito histórico, tendo como base os últimos 10 anos. Conseguimos atingir zero crimes violentos nas 26 cidades do nosso batalhão e, consequentemente, zero homicídios consumados. Servir e proteger, esse é o nosso carnaval.